Olha as blusinhas canguru com capuz de plush enfeitadas com pérola. Olha o tamanho deles. Esse é o tamanho único, a lãzinha. Você falou que a lãzinha é quanto mesmo? 17. E essas daqui? 17. Olha. Manha comprida, né? 30, 30. Aquela é 30. Ou dois. E esse é 30. E esse aqui é quanto? 17. Esse manga curta com manguinha tule, apliques. Esse é 17 reais. E esse que eu achei muito legal, 17 reais, que é lãzinha enfeitadinha com pérola. 17. Aí vai ter no cinza, essas pérolinhas muito fofas. Vinho, na branca, na cinza, 17 reais. E olha quantas cores tem essa aqui de 17 também com manguinha de tule. Ah, é manga cubrida? É, manga longa. Manga longa. Manga longa. Mostra aí. Ai, manga longa. Manga longa de tule, 17 reais. E várias cores. Aham. Olha, várias cores. Tudo manga longa. Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, ela tá escondidinha ali atrás, por isso que não dá pra ver. Então, esses 30 e aqueles 30, esses 17 e esses 17. Tem todos esses endereços? É, todos. Vários endereços. Eu tô na Tears, em frente ao Tower Shopping. Tem todos menos o daqui, né? Aqui é a rua Tears, em frente ao Tower Shopping. Ok Beijos Até o próximo